Essa milícia tinha um papel de justiceiro. Ela matava bandidos que praticavam pequenos furtos da região, ou então roubos da região. Essa milícia era conservadora. Ela proibia, por exemplo, que moradoras fumassem maconha nas ruas da favela. Então ela emprestava um ar assim de meio que xerife. Mas é evidente que isso tem um preço. Essa milícia tem que se sustentar. Então ela começa a cobrar taxas. E se o morador não paga taxa, ela invade a sua casa e furta o que tem dentro da sua geladeira. Então isso começa a se tornar público em jornais, moradores procuram imprensa. Nesse momento, a imprensa brasileira descobre a milícia e sinaliza a alguns jornalistas algum tipo de simpatia. Chegou a colocar na capa de um jornal vantagens e desvantagens da milícia. Como se tivesse uma vantagem estabelecer a ditadura territorial numa comunidade. E aí Que coisa